Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje pessoal vou estar embalando alguns pedidos que eu tive lá na minha loja da Shopee. Então durante essa semana, pessoal, teve algumas vendas por lá e aí hoje eu vou estar embalando aqui e mostrando para vocês o que cada cliente comprou por lá. Eu tive alguns pedidos também na semana passada, mas eu não consegui estar gravando para vocês porque eu tive muita correria e tal e aí não deu tempo, eu embalei assim na pressa para poder enviar, né? Foi bem em cima da hora mesmo, mas hoje pessoal, agora é meia-noite de... hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira, meia-noite, acho que até um pouquinho mais de meia-noite, eu vou estar aqui embalando alguns pedidos para mostrar para vocês porque amanhã eu já vou levar no correio, né? Então bora lá gravar aqui para vocês, tá? Esse primeiro pedido pessoal que eu tive lá na minha lojinha da Shopee é da Joelma Rodrigues, ela é lá de Minas Gerais, então vou estar embalando aqui. Ela comprou, pessoal, esse kit Sobrinhas lá do Barbante Pires, ó. Essa daqui é a marca de barbante que eu vendo lá na minha lojinha da Shopee, tá, pessoal? Mas se você quiser comprar direto da fábrica, vou deixar o contato aí para vocês, tá bom? Que é da fábrica lá do Barbante Pires, é diretamente da fábrica, tá bom? E aí lá tem várias coisas para quem quiser adquirir, tá bom? E aqui na minha lojinha, pessoal, eu vendo alguns produtos lá que é da fábrica do Barbante Pires, tá? Tá para chegar aí para mim mais alguns barbantinhos, né? Para mim renovar o meu estoque lá de barbante, que graças a Deus muitas pessoas têm comprado, né? Para poder conhecer esse barbante. E se você quer conhecer, pessoal, quer estar comprando aí um kitzinho de barbante, dá uma olhadinha lá na minha loja da Shopee, que lá tem alguns kits, tá bom? Então, aproveita lá o que tem, porque, gente, é até durar o estoque, tá bom? Quando acabar, acabou. E eu não sei quando que vai chegar para mim esse pedido, porque eu pedi várias coisas diferentes, né? E eu acho que a fábrica vai ter que produzir, tá? Mas é isso, pessoal. Aí, ó, esse kit aqui veio com várias cores lindas. Olha só que maravilha! Cada cone desse daqui tem um quilo e é fio seis, tá? Olha só que lindo esse daqui também. Tem várias cores bonitas, ó. Tudo é fio seis. Maravilhoso! E aí, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Teve algumas pessoas que foi lá olhar as sobrinhas, né? E daí lá tem, cada um tem seu kit, né? Kit 1, daí tem a foto, assim, de dois cones. Kit 2 tem a foto de dois cones. E aí, o kit 3, essa cliente comprou o kit 3, ó. Aí vem essas cores aqui. Por que que eu coloco o kit 3? É para mim, na hora que vender lá na Shopee, aí vai aparecer aqui para mim, você vendeu o kit 3. Aí eu vou lá e olho a foto e eu sei qual que é o kit 3, tá? É nessa questão. É para mim identificar qual foi o kit que vendeu. Porque cada cone desse daqui não vem igual, gente. Você vê, ó. Esse aqui não é igual a esse. Então, vem tudo diferente. E eu tiro as fotos e coloco lá de dois cones, que é para mostrar a cor que está indo. Se, de repente, a pessoa não gostar daquela cor, ela não precisa estar comprando aquele kit. Ela pode comprar o 4, o 5, o 6, né? Que nem teve uma pessoa que perguntou lá para mim, no chat da Shopee, se o kit 10 vinha 10 barbante. E não é assim, tá, pessoal? É só para mim identificar qual kit que é de cada um, né? Ixi, nem sei o que eu expliquei para vocês. Mas é isso, tá, gente? Daí eu sei qual que é. E aí lá está as fotinhas. E a foto que você escolher comprar, o kit lá, que você quiser comprar, vai vir aquelas cores. Que nem a cliente comprou aqui o kit 3. Então, vai aí os barbantes que está na foto do kit 3, tá bom? Então, é isso, tá, pessoal? E aí, se vocês forem lá na minha loja, vocês vão ver. E os kits de sobrinhas assim, está quase acabando, gente. Eu nem sei se ainda tem lá para vender. Eu acho que deve ter algum ou outro, tá? Então, se você quiser lá dar uma olhadinha, corre, viu? Porque está acabando. Mas é isso, gente. Vou estar embalando aqui. Para quem não sabe, eu embalo num saco preto. Depois eu mostro aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou estar embalando aqui o pedido da Joelma, tá? Bom, pessoal, e agora eu estou aqui com o kit da Ana Paula Veiga. É aqui do Paraná, que ela mora. Olha só que legal aqui. Ela pediu o kit aqui com sobrinhas. Aí, aqui, gente, olha só. Cada um é de um jeito. Ela pediu o kit 6. Eu acho que o kit 6 é esse aqui. E esse aqui é o 7. Ou ao contrário, tá? Mas, ó, ela pediu esse daqui, gente. Eu estava olhando aqui, né? Aí, tem um aqui, ó, que o pacote está bem rasgado. Se tiver jeito, eu vou colar aqui com fita. Mas, se o pacote estiver muito danificado, eu vou tirar ele, gente. E aí, eu vou passar sufilme, tá? Então, se chegar aí algum cone, se você comprar na minha lojinha... Olha aqui uma poeirinha. Se você comprar na minha loja e vier com algum cone, né? Que eu passei envelopando. Não é porque ele está mexido, tá? É porque o pacote está danificado. E eu sei que tem algumas crocheteiras que gostam do pacotinho bem fechadinho, né? Pra não entrar pó. E talvez aqui, só com a fita, não vai dar certo, né? Ó, esse aqui também está mais amareladinho aqui, ó. O tom do pacotinho, né? Então, se eu ver a necessidade de estar embalando, pessoal, eu vou estar embalando, tá? Pra ficar melhor aí pra vocês. Mas, ele é cone novo, ó. Aqui rasgado. Mas, é... Às vezes, veio rasgado da fábrica. Ou, às vezes, também. Isso aconteceu aqui em casa, tá? Carrega pra um lado, carrega pro outro. Esses aqui, já faz um tempinho que eu tinha em casa, né? Daí, eu decidi estar vendendo lá na Shopee, ó. Mas, aí, é isso, tá, gente? Eu vou estar olhando aqui com atenção. Qualquer coisa, daí... Eu vou estar envelopando. Eu vou ver se eu tenho esse negócio. Olha, uma outra poeirinha. Sujeirinha. Mas, eu vou ver se eu tenho aquele negócio de estar envelopando, sabe? Daí, eu vou envelopar. Aqui, gente, foi o pedido anterior, ó. Eu coloco assim, ó. Joelma Rodrigues. Eu ainda tô sem impressora, tá, gente? Vocês lembram aqui no meu canal. Eu gravei um vídeo embalando pedidos aqui da Shopee. E, naquele vídeo... Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Sobre as minhas vendas da Shopee e tudo mais. Eu mostrei lá várias coisas. E, daí, pessoal, tem uma coisa. Eu comprei uma impressora, né? Pra poder estar baixando aqui o valor das minhas impressões. Porque, cada pedido é R$4,00 que eu pago pra mulher. É, gente, é complicado. Tentei fazer... Naquele vídeo, eu fiz a declaração à mão. E o correio não aceitou. Então, eu tenho que imprimir as duas páginas. E, daí, dar duas folhas. Porque, uma sai... É a etiqueta, né? E a outra é a declaração. Que a declaração é o que tem dentro, tá? E a etiqueta é o meu endereço e o endereço da cliente. E, aí, pessoal... Não deu certo. Então, eu tenho que pagar lá as impressões. E eu comprei uma impressora que veio com defeito. E, realmente, tinha defeito. Aí, gente... Eu mandei ela de volta lá pro Mercado Livre, né? E eles vão aprovar a devolução se tiver tudo correto. Então, não é certeza ainda. E, aí, eu estou aguardando. Só que, como, gente... Eu não tinha muito tempo, né? E, aí, venceu ali a fatura do meu cartão. Eu paguei a fatura do meu cartão. Aí, eu já vi uma outra impressora mais em conta. Que, inclusive, foi indicação aqui do meu canal. Mais pra frente, quando ela chegar... Eu vou mostrar pra vocês. Vou falar também quem foi que me contou sobre essa impressora, tá? Aí, gente... Eu já fiz pedido de outra impressora. Que vai chegar amanhã pra mim, na quinta-feira. E, aí, quando ela chegar, eu gravo e mostro aqui pra vocês. Porque, gente... Muitas meninas aqui que assistem o meu canal... Também estão querendo vender na Shopee. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa... Vocês me contam aqui, tá bom? Que eu quero estar ajudando vocês, né? Porque, pra mim, tá sendo desbravar a Shopee. Ai, gente... É uma loucura, sabe? E, aí, eu tô tentando lá. E eu posso contar pra vocês como é que tá sendo. Inclusive, pessoal... Teve um pedido meu que eu embalei semana passada. E a Shopee cancelou. Porque é assim... Você vende lá num dia... No outro dia, você já tem que enviar. E, aí, gente... Eu não podia enviar. Eu acho que era o problema da água que tava aqui em casa. Que eu fiquei uns dias aí... Sem água, gente. Foi complicado. E, aí, cancelaram o meu pedido. Aí, eu mudei... Os meus... Os meus negocinhos lá de venda. Como é que fala ainda? Aí, eu mudei os meus anúncios, pessoal, pra pré-venda. Então, é como se eu fosse produzir. Eu fosse levar ali sete dias pra produzir, pra depois enviar. Eu coloquei como pré-venda, porque eu moro no sítio. E, hoje mesmo, meu pai foi levar a pedido lá no correio. E o correio tava fechado. Então, tem muito disso. Aí, eu vou ter que levar amanhã de novo, gente. Aí, é uma bagunça. O correio aqui abre dia de terça e quinta. E tem vez ainda que é uma vez na semana. Então, vocês imaginam, né? Vendeu na Shopping num dia e cancelar no outro. Aí, vai viver cancelando os meus pedidos, né? Então, eu coloquei como pré-venda de sete dias. Mas, toda semana eu vou no correio. Aí, eu levo, tá? Se você comprar perto do dia que eu vou. Aí, vai ficar bom que seu pedido vai chegar mais rapidinho. Se você comprar depois do dia que eu for. Vai demorar um pouquinho mais pra chegar. Mas, é isso, gente. Então, eu vou embalar aqui o pedido dessa cliente. Se eu ver necessidade aqui, eu arrumo melhor aqui o plastiquinho, tá bom? Então, bora lá em embalar aqui o pedido. Pessoal, olha só. Esse daqui teve a necessidade, né? De trocar aqui o plástico. Olha só aqui como que ficou. Eu tinha esse produto aqui de embalar. Que eu já esqueci. Acho que é sufilme, né? Olha só. Que legal que ficou. Aí, aqui em cima eu fechei com fita, né? Pra não sair. Oi! E aí, aqui embaixo, ó. Olha o periquito, gente. Fazendo bagunça lá na gaiola. Meu Deus. Aí, aqui embaixo ficou assim, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu embalei. Não ficou dos melhores, não. Mas, olha só. Dá pro gasto, né? Eu acho que a cliente não vai se incomodar, não. Provavelmente, ela assiste aqui meus vídeos, né? Então, vai tá de olho aqui. Vai ver que eu cuidei bastante aqui na hora de enviar o pedido, né? Porque eu quero que chegue bonitinho, perfeito aqui. Que a cliente goste, né? Mas, é isso, gente. Vou embalar agora com o plástico preto. Igual eu fiz esse daqui, tá bom? E eu voltei aqui, pessoal, com mais um pedido. E eu acabei de ver aqui que a mesma pessoa comprou, tá? Foi a Ana Paula Veiga. É aqui do Paraná. Ela mora, tá bom? E aqui, gente, ó o meu passarinho cantando. A minha calopsita, gente. Ai, meu Deus. Mas, eu vou gravar assim mesmo, tá? Ó, gente. Esse daqui, ela comprou esses dois aqui e mais esse daqui, ó. Esse daqui foi do meu desapego, que é alguns barbantes que eu quis desapegar. Que é dessa marca aqui, né? E daí, eu não queria mais, porque eu compro apenas lá do Barbante Pires. E eu queria ter um estoque todo do Barbante Pires. E aí, algumas cores que eu tinha dessa marca muito repetido, eu tirei pra vender, gente. E aí, eu vendi esse prata pra Ana Paula e esse bronze aqui, ó. Tá escrito bronze. Ele tá, assim, com o plástico dele horrível, gente. Ó isso aqui. Meu Deus. E, além de tudo, o plástico veio meio amarelado, sabe? Deixa eu escurecer melhor aqui a tela, ó. Bem amarelado. E aí, também, de quebra aqui, ó. Ela já pegou este cone aqui também, que ele é de 700 metros, ó. Ele é um fio... Deixa eu ver aqui. Ouro? Ouro? Sei lá. Mas ele é um fio bom, sabe, gente? Esse aqui é muito bom, ó. Aí, ela comprou aqui. Ele é um tom de rosa... Um rosinha chiclete, rosa neon. Não sei dizer pra vocês qual que é. E aqui também... Deixa eu ver se tá explicando. Rosa brilhante é o nome dele. E aí, pessoal, eu vou tá embalando esse daqui, né? Separado, porque é uma compra separada dela, tá? Então, eu vou tá embalando aqui e já eu volto. Então, eu vou tá embalando aqui, pessoal, esses três e já eu volto, tá bom? E olha só, pessoal, como que ficou aqui, né? Eu embalei esses dois cones aqui com o plástico filme, que é esse negócio aqui, ó. E aí, ficou lindo, lindo, lindo. Eu fiz mais por estética, porque eu achei que ficou bem mais bonito ele assim, sabe? Com o plástico brilhoso, com a coisa mais linda, olha só. E se você tiver cones aberto aí na sua casa, que você não quer que suje e tal, você compra desse negócio aqui, pessoal, que é tipo uma bobina, sabe? Aí, você passa assim, ó, nos seus barbantes, vai manter bem protegido. Ou se chegou algum barbante com o plástico muito rasgado e você quer preservar ali, deixar ele fechadinho, embala assim, ó, tá? Esse negocinho aqui, ó, ele não é muito caro, não, ele é barato e dá pra você emplastificar, tá? Olha só que legal que ficou. E aí, eu vou tá embalando, ó, isso aqui tudo junto, ó. E aí, vai ir assim pra minha cliente. Então, bora lá embalar. Pessoal, peguei aqui o próximo pedido da minha cliente, Valéria Nogueira. Ela é lá do Mato Grosso do Sul, então vai ser enviado pra lá. Ah, meu Deus do céu. Agora, gente, é uma e pouco da manhã. E olha pra vocês verem como é que tá a minha calopsita, gente. Meu Deus do céu. Mas aqui, ó, ela escolheu aqui esse rosa bebê de 2kg no fio 8. Ó, o musquitinho passando. Ó, do barbante pires, o rosa bebê. Esse aqui, pessoal, é o vermelho. E esse daqui é o verde água. Tudo no fio 8, tá bom? Olha só. Aí, eu vou tá embalando esse pedido aqui. Esse outro anterior que eu mostrei pra vocês, gente, eu achei uma caixa aqui que deu certo. Então, eu coloquei na caixa, tá? Então, bora embalar aqui o pedido da Valéria. Ela pediu mais, gente. Eu acho que o próximo pedido aqui que eu vou embalar vai ser outro assim, ó, de 3, tá? Então, ó, só nesse kit aqui vai 6kg de barbante pra ela. Que maravilha, né? E você encontra os links lá na Shopee, tá bom, pessoal? O link da Shopee fica aqui na descrição do meu vídeo, tá? Bom, pessoal, e temos aqui mais um pedido da mesma cliente, que é a Valéria Nogueira da Silva. Vai ser mais 6kg que vai ser enviado lá pro Mato Grosso do Sul. Olha só que maravilha. Esse daqui é o café com leite no fio 8 do Barbante Pires. Esse daqui é o marrom café no fio 8 do Barbante Pires. E esse daqui é o pink no fio 8 do Barbante Pires. Tudo de 2kg. Então, aqui são 6kg. E aí, pessoal, esse daqui, ó, que eu acabei de embalar... Ali pra trás tá minha baguncinha. Estou fazendo bases, gente, pra vender aqui na Shopee, sabe? Aí eu tô fazendo umas bases ali, aí tá uma bagunceira de sobrinha de mesclado. Ó, esse daqui, pessoal, eu embalei pra ela, né? Que foi o anterior. Olha só, gente, parece um disco. Não achei outro jeito, né, que desse pra enviar, porque são 3, né? Aí, todos os jeitos que eu montei, ia ficar meio estranho, né? Aí eu vi esse formato aqui, ó, de rolo. Achei bem legal. Então, vai chegar dois rolão lá pra Valéria. Olha que legal, né? Então, gente, eu vou embalar esse aqui igual esse outro aqui de trás, tá bom? Pessoal, voltem aqui, ó. Ó, embalei aqui o pedido da Valéria. Esse rolão grandão aqui, ó. Ficou bem legal. E aqui, pessoal, eu estou com o pedido da Osana. Ela é lá de São Paulo. E aí eu vou tá embalando aqui o pedido dela. Aqui, gente, nessa caixa... Vou até virar de outro lado, porque tá o nosso endereço. Aqui tem um pedido dela que eu embalei. E eu acho que eu não gravei pra vocês. Porque eu embalei hoje um tanto de pedido pra levar no correio, porque meu pai tava de moto, né? Aí eu mandei ele lá levar, mas o correio tava fechado. Então, deu esse probleminha aí. Voltou os pedidos, né? Mas tudo bem, né? Vou tá aqui embalando agora, né? Então, esse daqui tá embalado. A Osana comprou um kit de dois perfumes e um creme. Vocês lembram, né? Aqui nos meus vídeos que eu falei pra vocês dos cremes que eu vendia, dos perfumes falsos que eu vendia. Então, a Osana, ela se interessou daí por dois perfumes e um creme. Aí eu vendi pra ela. E na sessão, pessoal, lá da Shopee de desapego, tem duas sessões de desapego. Tem mais lá creme e perfume, tá? Então, se alguém se interessar, você pode tá adquirindo, tá bom? E é isso, gente. Eu vou tá embalando aqui. Aí, ó, esse daqui vai ser parado, que esse aqui foi uma compra, né? Aí esse daqui vai ser embalado em outro pacote, tá bom? Ó, vai esse amarelo aqui. Ele é o amarelo ouro lá do Barbante Pires. Número 8, tá bom? De 2 quilos. Esse daqui eu peguei, gente, pra embalar o kit de bases que ela comprou. Eu vou tá arrumando aqui o kit de bases pra mostrar pra vocês. E a Osana, ela comprou um kit aqui, ó, de bases. Vai todas essas bases aqui pra ela, que é de jogo de banheiro. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, gente, vai um kit desse daqui com base vermelha, com base preta, ó. É 3 square e mais 2 aqui pequenininhos. Olha só que gracinha. Vai esse aqui nos tons de marrom, junto com esse amarelo aqui, tá, pessoal? Aí vai este aqui, ó, que é o Fantasia do Barbante Pires. E esse daqui é o Abacate do Barbante Pires, tá, pessoal? Agora, foi aqui, então, 4 kits de flor rasteira, o quadradinho da vovó. Agora, aqui é o de flor catavento. Vai 4 kits também. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, esse daqui é o pink, com essa cor aqui, que eu já esqueci o nome. Esse daqui é o preto com marrom. E a pérola aqui é em tom de beige. Gente, que kit mais fofinho, ó. É 3 flores pro tapete da pia, ali do banheiro. Aí, 2 pra tampa e 2 pro encaixe ou tapetinho ali do vaso, tá? Aí vai mais aqui, ó, tons de rosa. Olha que lindo também. A pedrinha aqui é em tons de rosa. Falando nisso, pessoal, tô precisando comprar mais pedrinhas rosas por aqui. Ó, esse aqui é tom de verde água com a pedrinha branca. Que coisa mais linda. E aqui, pessoal, é o Mimo da Rosana, que é uma etiqueta em acrílico. Aquela bem linda, bem dourada, bem maravilhosa. Vou tá mandando aqui de brinde. Porque quem compra bases aqui comigo, pessoal, eu mando a etiquetinha ali de brinde, tá? E aí eu faço desse jeito. Olha só que maravilha aqui, ó. Vai bases pra 8 jogos de banheiro. E sempre que eu tenho... Pessoal, acabei de embalar aqui. O da Rosana. Olha só que bonito que ficou aqui. Eu tinha uma caixa aqui. Deu certo de embalar na caixa. Então, se você tiver caixa aí de mercado, se você mora perto do mercado, você pode utilizar as caixas pra poder tá embalando sua encomenda, né? Que você vendeu na Shopee ou até em outras plataformas também, se você vender. Que aí você economiza embalagem, né? Que nesse saco preto aqui, eu pago 2 reais por cada saco. Esse aqui é saco de silagem, tá, pessoal? Por exemplo, essa caixa minha aqui chegou um pedido pra mim e eu peguei o meu pedido e utilizei aqui a caixa pra mandar o pedido da Rosana. E agora eu estou aqui com o pedido da Rosilene Marques. Ela é lá do Mato Grosso do Sul. E ela escolheu aqui, pessoal, o vermelho de 2kg no fio 6 que eu tinha aqui. Só tinha esse aqui no fio 6. Eu fiz um novo pedido de barbante fio 6 que vai chegar lá da fábrica, né? E aqui, pessoal, são os mescladinhos que ela escolheu. Esse verde maravilhoso aqui que é o meu preferido. Este aqui é o vermelho lá do barbante pires. Olha que lindo! Esse daqui, ele é tipo um salmão com cinza. Eu acho que é esse o nome dele. E esse aqui é um tom de girassol, né? Que é a coisa mais linda. Então, eu vou estar embalando essas cores aqui pra ela. E este aqui é o pedido da Neuza Sara de Oliveira e vai pra São Paulo. Ela pediu esse multicolor aqui, bordô. Este aqui que é o lilás. Este outro aqui que é um tom de rosa com marrom, uma cor super linda. Olha só que maravilhoso! E esse daqui, meu verde preferido lá do barbante pires, pessoal. Aí eu vou estar enviando esses multicolor aqui pra ela. E esse daqui é o kit de sobrinha que também ela adquiriu, tá? Então, eu vou estar enviando tudo junto aqui pra ela. Esse daqui de sobrinha eu já tava aqui colando porque eu sempre colo um no outro aqui com fita, né? Pra ficar mais firme. Pra não ficar correndo risco ali de abrir a embalagem. Então, eu colo tudo certinho um no outro e aí depois eu coloco o plástico preto. Então, eu vou embalar aqui e já eu volto. Bom, pessoal! Juntei tudo aqui. a encomenda. Olha só o tanto de coisa que deu! E vocês ignorem aí, pessoal, os mosquitinhos. Agora é umas duas horas da tarde e aqui esse horário. Depois das dez da manhã começa a lotar aqui de mosquitinho. Mas é assim mesmo, né? A gente vai vivendo assim. Eu só queria finalizar aqui esse vídeo mostrando tudo aqui. Os pedidos pra vocês. Deu nove pedidos, né? E deu uns pedidos assim, ó. Bem grandão, ó. Esses dois rolam grandão aqui ficou muito legal. Mas é isso, pessoal. Pra quem quiser ir até a minha loja da Shopee, dar uma olhadinha ou me seguir lá. Vou ficar muito feliz, tá bom? O link vai estar na descrição do meu vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E uma coisinha que muita gente me perguntou, pessoal, que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Quando vocês levam o pedido assim no correio, já com as impressões tudo certinho, você não paga nada lá, tá bom? Já tá tudo certo. É só entregar lá. Eles vão te dar um papelzinho que é um comprovante e acabou. Já tá tudo certo, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui e eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau! Beijos! Tchau! 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 Tchau!